Diogo Monteiro, que tem informações sobre o prazo de transferência de semês dos alunos que querem migrar de uma escola para outra. São os Centros Municipais de Educação Infantil. Diogo, boa noite. Conta pra gente aí. Olá, Rafa. Uma boa noite pra você, pra todos que acompanham o Litoral Urgente. Prazo esse que é curtíssimo, até o dia 24 de novembro. Portanto, até sexta-feira, os interessados em realizar essas transferências de semês aqui em Paranaguá precisam se dirigir até o ginásio Joaquim Tramujas, aqui no centro de Paranaguá. Para solicitar a transferência, os pais devem comparecer ao ginásio nos horários das 8h30 às 11h30 da manhã e também das 13h30 às 17h30. Nos dias mencionados, então, nós teremos as matrículas para novos estudantes do semês de Paranaguá, que ocorrerão entre os dias 22 de novembro e 1º de dezembro, conforme anunciado pela Secretaria Municipal de Educação, a secretária Tenire Xavier. Também tem de informação aqui, Rafa, que é importante ressaltar que a matrícula está disponível apenas para crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março de 2024. E, nesse caso, o primeiro ano do ensino fundamental, a matrícula é destinada a estudantes que completam 6 anos até o dia 31 de março de 2024. Portanto, Rafa, nesse período de final de ano, muitas aulas terminando, muitas pessoas procurando vagas pela primeira vez para os seus filhos, é preciso, então, estar atentos a esses horários. Então, só para repetir aqui, né, os pais interessados em solicitar a transferência, então, de semês, eles devem comparecer ao ginásio Joaquim Trabujas nos horários das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Esse período, né, vai até o dia 24 de novembro, portanto, a próxima sexta-feira, Rafa. Maravilha, Diogo. Obrigado, então, aí, pelas informações, viu? Obrigado.